Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal e é muito importante que você se inscreva e dê like nesse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Então, no vídeo de hoje eu vou dar sequência ao meu último vídeo que foi um vídeo ensinando a instalar o EasyPride, eu achei que estava aberto aqui a janela, mas não está. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar instalando temas aqui no nosso EasyPride, beleza? Para quem não sabe, deixa eu abrir aqui a pastinha, abre aqui, build, green. Aqui está o EasyPride padrão, ele tem essa cara que eu particularmente acho muito feia, mas a gente pode estar melhorando isso através de temas. Eu já tenho um tema instalado aqui e eu posso ensinar a instalar ele novamente. Espera aí que meu mouse está meio esquisito. Pode vir aqui em preferências. Cara, um monte de coisa começa a dar errado quando eu abro o OBS. Ele está travando agora, mas é só agora também, é só quando eu abro o OBS. Então, aqui indo em file, acho que é file, não, é edit, preferências, não vou ficar falando em inglês, é editar, preferências, vai ter aqui tema em cima de extensões. Então, vocês podem ver que eu já tenho um instalado aqui e aqui tem os dois temas padrões, que é o EasyPride é light e o dark. Então, vamos ver aqui alguns outros temas que a gente pode estar baixando, lembrando que o único que eu tenho experiência de fazer funcionar é esse daqui que é o que já tem instalado. Então, o vídeo de hoje vai ser um tanto experimental neste quesito aí de estar instalando outros temas que eu nunca instalei antes. Então, vamos ver como que a gente vai sair neste vídeo. Eu quero testar este daqui, né, 2D Chaos Minimal Dark. Tá, isso aqui está no site do it.io, que geralmente é um site utilizado ali para distribuição de jogos indie, né, os desenvolvedores de jogos indie usam isto daqui para liberar tanto jogos quanto assets e aparentemente temas do EasyPride também, então a gente pode estar fazendo download, ele pede aqui para você pagar, mas você não precisa pagar, tá bom? Então, ó, esse tema ele é gratuito, mas o desenvolvedor aceita o seu suporte ao te permitir pagar pelo que você acha que seja justo pelo tema. Então, você pode ou pagar e ajudar o desenvolvedor disso daqui, ou você pode clicar neste link aqui super discreto falando não, obrigado, apenas me leve para os downloads, que é o que a gente vai fazer neste momento. Enfim, aqui está a extensão, né, a gente pode estar fazendo download e aqui tem as instruções, aparentemente. Então, para instalar, precisa ter o EasyPride acima desta versão. Bom, o nosso é a última versão, né, então com certeza está acima deste, então clique duas vezes no arquivo baixado, o EasyPride vai perguntar, vai pedir permissão ali para instalar a extensão. Se você já tem, se você já instalou previamente o tema, você pode atualizar, você pode atualizar no próximo prompt, não sei, provavelmente ele abre uma nova janelinha ali, perguntando se você quer atualizar. Então, você vai para temas, clica nesse tema que a gente baixou e clica em select no prompt e clica em ajustar a escala. Então, esse aqui aparentemente é extremamente simples de instalar, vamos ver, né, não sei se eu já cliquei para fazer o download, vamos ver. Tá, eu vou salvar ele aqui em temas, save, eu vou abrir aqui, ah, já está aberto na pastinha, na pastinha, Spread video, temas, clica duas vezes nele, tá, ele era um zip na verdade, então, a gente não precisa disso aqui não, tá, a gente pode deletar essa pasta aqui, a gente pode usar o próprio EasyPride aqui para importar essa extensão, então, clicando duas vezes não funcionou, talvez seja assim no Windows, tá, Mas no Linux aqui, provavelmente você vai ter que vir aqui em preferências, extensões, adicionar extensão, daí a gente vai procurar lá na... Na outra pastinha, que isso aqui está usando a minha pasta da versão anterior do EasyPride, que eu já tinha compilado anteriormente, então a gente pode vir aqui, vamos jogar essa janela para a minha outra tela, que eu não quero ficar mostrando para todo mundo aí meus arquivos, né. Caramba, nossa, está muito lento esse EasyPride aqui, viu, só foi abrir o OBS que o negócio ficou feio, então, vamos lá, abrir o EasyPride novamente, EasyPride, Build, Beam, clica duas vezes, abriu, é, ele vai ficar lento mesmo, não tem jeito. Preferências, por favor, abro preferências. Extensões, vou jogar a janela do EasyPride para cá, só para navegar aqui no meu sistema de arquivos, né. EasyPride vídeo, temas, pronto, aqui está a nossa extensão, a gente clica em OK. Daí, se tudo der certo, se tudo deu certo, aqui em temas vai ter esse Minimal Dark HD. E aí, vamos clicar em Select, selecionar ele, clica em Select, deu uma travadinha, enfim. Aí apareceu o prompt que ele falou, pedindo para ajustar a escala dele, né. OK, Apply, OK, aí é recomendado que a gente feche e ele abre novamente, porque no último vídeo aí, quando a gente botou outro tema, alguns menus ficaram fora de proporção. aqui, aparentemente, está tudo funcionando. Assim, eu acho um pouco pequeno, tá, a fonte do texto aqui, mas você consegue alterar as paradas. Vamos clicar aqui no novo arquivo. Tanto faz, deixa eu botar aqui, vai, é, 64, pixel 64, OK. Então, essa aqui é a nossa janela com esse tema, vou tirar minha cara aqui do meio. Achei bem legal, Tanto simples, talvez dê até para melhorar ali o tamanho da fonte, não sei, não tenho certeza. É, está bem lento aqui o programa, mas vamos lá. Editor. É, assim, na pior das hipóteses, você pode também vir aqui, né, nos temas, no tema que você baixou, você pode extrair ele aqui, pode clicar nele e abrir esse tema.xml, que ele é só um xml, que ele é só um xml, você pode, sei lá, pesquisar por fonte, né, ou você usa qualquer editor de texto, tá, eu estou usando isso aqui porque eu quero, basicamente. Então, aqui, ó, tem as fontes, aí tem duas fontes, aparentemente, daí uma delas está com o tamanho 12, a outra está com o tamanho 11, a gente pode alterar isso aqui, tá, se você quiser, eu vou colocar aqui, por exemplo, 14, talvez seja uma boa, 14, esse aqui eu vou deixar 12, sei lá, só estou testando. Vamos salvar, daí a gente pode copiar esse nome aqui, né, a gente pode completar ele agora, a gente pode comprimir ele de novo para um zip e renomear ele para o nome anterior. Rename, fecha o EasyPride, opa, abri ele novamente, vamos ver se deu certo. Sim, eu não sei, eu acho que sim, tá, eu não sei se deu certo. Ainda está pequeno, mas parece que está um pouco maior. Bom, vamos, ai meu Deus, eu cliquei no negócio errado. Editar, preferências, espera ele carregar. Vamos, você consegue, bota o fé que você consegue. Extensões, a gente pode, talvez, dar um reload nele. Dar um uninstall. A gente pode adicionar ele novamente, tá. Caso não tenha funcionado, eu não sei nem avaliar se ele funcionou ou não funcionou. Então, vamos adicionar ele novamente, vir aqui em tema. Minimal Dark HD, select. Ah, tá, provavelmente eu tinha, antes de desinstalar, eu tinha que ter mudado o tema, tá. Nossa senhora, ai meu Deus do céu, se não fosse claro na minha cara, não está legal não. Deixa eu botar minha cara aqui, vai. Ah, vou botar esse aqui. Vou deixar extra claro, nem que seja por poucos segundos. Então, tá, extensões. A gente pode, vamos desinstalar de novo, talvez não faça sentido, talvez não precise, mas a gente adiciona aqui de novo, sem problema nenhum. Então, clica em ok, em tema, minimal dark HD, select, adjust scaling. Bom, dessa vez era pra ele ter funcionado, talvez, vamos ver, né. Deixa eu abrir de novo. É, acho que tá maior sim. Eu imagino que seja maior sim, aparentemente tá. Então, funcionou, beleza. Isso aqui já foi o primeiro tema aí, nos primeiros 11 minutos. Nos próximos temas vai ser mais rápido, tá. Só tava testando umas paradas e é legal que eu ensinei pra vocês um pouquinho de como que funciona. E vocês podem dar uma explorada aqui no tema, né. Fazer aquele procedimento que eu fiz. Pra vocês entenderem como que ele foi construído e modificado da forma que você quiser. Ok, então já foi esse tema aqui. Qual que é o outro que eu tinha achado legal? Esse aqui vai ser por último, tá. Eu gostei, esse aqui é o meu favorito, vai ficar por último pra vocês assistirem até o final. Bom, já deixa aí o like, tá. Eu já pedi no começo, mas vou pedir de novo. Já se inscreve aí no canal. Quanto mais a gente der like e se inscrever no canal, mais a gente vai ter acesso a esse vídeo. E é isso aí. É importante eu estar compartilhando o conhecimento. Ó, achei esse aqui bonitinho também. Também tá no it.io, ok. Aí ele tem as instruções, baixa o zip, abre o zip, faz basicamente tudo que eu fiz até agora, né. É, não tem segredo nenhum. Download. Mesma coisa de antes, você não precisa apagar. É só clicar aqui em não obrigado, por favor me leve só. Quer dizer, me leve apenas para o download. Tá de madrugada já, tá. Então, não me julguem aí nas minhas capacidades cognitivas. Bom, tem o tema HD e já tem aqui o fonte grande. Bom, vou baixar o fonte grande, né. Não tem... Porque fica abaixando o da fonte pequena. Então, Feito o download, a gente... Tinha fechado o Easyprite? Não lembro se eu fechei. A gente abre ele de novo, não seja por isso. Cara, que raiva, ele fica abrindo na outra janela. Não é para ele ficar abrindo na outra janela, cara. Que saco. Nossa, meu computador que está gritando. Não sei o que é. Está tomando tanto processamento dele. O OBS sozinho está tomando ali 11% da minha CPU. Doideira. Então, Extensões. Adicionar extensão. Aí vai ter esse Dark, Morte HD, Tema. Vamos lá. Adicionamos a extensão. Agora a gente clica aqui em Tema. Vai para o Morte HD. Select. Só isso. Não precisa escalar nada. Acho que ele usa a mesma escala do último tema. Talvez, se fosse no tema padrão, ele pedisse para ajustar ali a escala. Então, clicar em OK. Nossa, eu achei bem bonito isso aqui, hein? Eu gosto de temas assim. Vamos ver se os menus estão todos funcionando? Aparentemente estão. Não preciso nem reabrir eles. É isso. Vamos clicar aqui em New File. Só para ver como que fica essa janela aqui, né? A janela de onde será feita a arte. Aqui a janelinha de Preview. Nossa senhora, o negócio está extremamente lento, cara. Bom, sei lá. Talvez eu tenha que reiniciar meu computador. Estava jogando alguns jogos. Não sei se teve algum vazamento de memória, algo do tipo. Mas esse prete está muito mais lento do que normalmente ele é, tá bom? Não é normal ficar assim. Legal. Bonito, tudo mais. Isso aí eu achei bem legal, cara. Esse tema aqui. Bem simples. De instalar. Beleza. Então, deu certo. A gente pode estar baixando agora o meu tema favorito. Que ele é um pouquinho mais complicado. É só... Esse pouquinho mais complicado é só, tipo... Eu tenho que baixar uma fonte e colocar dentro do zip para ele funcionar, tá? Não tem dificuldade nenhuma, assim. Tá, esse aqui já não está no it.io. Esse aqui está no github. Aí ele fala aqui, ó... Garanta que você vai fazer download e instalar essa fonte Roboto Mono Bold no... Zip, né? No negócio. E quando ele dá o link aqui, o link não funciona, mas adivinha como que a gente pode achar. Roboto Mono é fonte, né? Roboto Mono é fonte. E aí o Google vai aparecer aqui pontos.google.com Roboto Mono, né? Deixa eu só... Roboto Mono Bold. Então não precisa nem ser o normal. Aqui ele provavelmente vai dar toda a família de fontes. Não sei nem se dá para pegar uma fonte em específico. Provavelmente dá. Tá. Talvez dê para pegar só isso daqui. Select Bold. Aqui é Bold 700. Eu cliquei aqui. Vamos ver se funciona. Ah, não. Não duvida, abaixa tudo, vai. Não vou ficar... Vem tá no modo. Pode baixar aqui mesmo. A gente volta aqui no github do tema. Daí a gente vai... clicar em download. Provavelmente vai levar nos releases. Ah, não. Ele já joga aqui para zero download mesmo. Então, salva ele. Agora a gente vai ter que fazer uma server G aqui no zip dele. Então, vamos vir aqui na pasta de temas. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos extrair. Roboto Mono aqui. É só clicar com o botão direito e clicar em Extract. Ou dar dois cliques se você estiver utilizando aí o Nautilus. Então, a gente vai vir aqui. Telec. Variable Font. Não. Tem que ser no static. Roboto Mono traço bold.ttf. Então, você vai copiar isso daqui. Aí você vai vir aqui e vai clicar duas vezes nesse JMS, W, sei lá das quantas, para ele extrair. Você vai só colar ele aqui dentro. Bom, a gente vai abrir isso daqui só para ver o nome da foto. Roboto Mono Bold. É, vai funcionar. O nome do arquivo está exatamente igual e está aqui. Então, na hora que ele for procurar no diretório base, estará aqui já. Então, beleza. A gente pode copiar esse nome. Se bem que acho que não precisaria, mas a gente pode deletar isso daqui, que é o ponto zip, né? Cadê, galera? Deletar. Aí a gente pode compactar isso daqui. É, vai dar o mesmo nome. Então, não faz muita diferença. Fizemos a cirurgia aqui no tema. Daí a gente pode vir aqui, editar, preferências. Esperar as preferências abrirem. Um, dois, foi. Daí a gente vem em extensões, adicionar a extensão. Daí, você vai selecionar aqui o... Peraí, fica tudo travando loucamente aqui. Tomara que o OBS não esteja travando também. Aí você vai clicar aqui nesse tema que a gente transformou agora há pouco. Vai dar OK. Ah tá, aqui eu já tenho ele instalado, tá? Então, para mim está falando de atualizar ele. Tudo bem. Para vocês provavelmente não vai aparecer isso daqui, né? Você gostaria de atualizar da versão 1.0 para a versão 1.0? Sim, vamos atualizar. No caso de vocês, não vai aparecer essa mensagem. Muito provavelmente, tá bom? Então, esse aqui é o nosso tema. Daí a gente pode dar select. Vai pedir para ajustar a escala. Daí a janela fica meio fora de posição. Deixa ele destravar aqui, porque está travado. Vamos, EasyPride. Meu Deus do céu, cara. O que está acontecendo com você? Travou de vez, mano. O que é isso? Ó, meu mouse está travado também. Tudo travado. Ah, eu não devia ter arrastado essa janela. Ah, é aquele meme, né? Essa manobra vai levar 84 anos. Sei lá, vou dar um Apply aqui, OK. Vou fechar o EasyPride e abrir de novo. Não, não quero salvar nada. EasyPride Video, EasyPride Build, Beam, EasyPride. Essa é a aparência do menu principal dele. Nesse tema que eu instalei agora, nesse último que eu instalei. Você pode estar editando ali o arquivo que eu tinha mostrado anteriormente para mudar o tamanho da fonte, essas paradas todas. Vou vir aqui em arquivo novo, criar mais um um sprite aqui, só para mostrar como fica o menu neste tema. Ele fica com os ícones desta forma. Enfim, esse aqui é o meu tema favorito. Eu vou utilizar ele a partir de então. Então, é isso. Tomara aí que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!